Diz aí meu povo, vim simbora. Olha aí, veja. Analise a estrutura. Olha, pessoal, a gente tem aí cloreto de berílio. Essa ligação aqui, a ligação entre berílio e cloro, é uma ligação covalente. Lembre-se que o berílio, mesmo sendo da família 2A, ele é muito pequenininho, tá certo? Então ele se liga de forma covalentemente. Então é uma ligação covalente entre elementos diferentes. É uma ligação covalente polar. No entanto, a molécula tem um cloro puxando de um lado, outro cloro puxando do outro lado, e não sobra par de elétron no elemento central. Então o vetor momento dipolo é igual a zero. Logo, isso é uma molécula apolar. Então tem duas ligações e dois ligantes iguais, molécula apolar, né? Se não quiser fazer pelo vetor. E a ligação entre elementos diferentes não metálicos covalente polar. É bom notar nessa questão aí que ele traz uma novidade pra você, né? Não confunda a ligação com a polaridade da molécula. Então trata-se de uma molécula apolar com ligação covalente apolar? Não. De uma molécula apolar com ligação covalente polar? Sim. Letra B. E olha o resto. De uma molécula apolar com ligação iônica? Não. O berílio não vai fazer ligação iônica. De uma molécula polar? Não. E de uma molécula apolar? Também não. Então a resposta da questão é letra B de beijo. Tá desentendendo, né? Não confunde polaridade da ligação com polaridade da molécula. Beijo.